Oooooopa, fala tudo tranquilo, Roma, vamos começar começando aqui, fazendo uma visita em alguns locais aqui, NPCs, antes de fechar, antes de matar o boss aqui da área, o Malikets, na verdade, Jarrusburgo, vamos lá em Jarrusburgo, aqui Antes de fazer a missão do Alexander, eu queria vir aqui, mas pelo visto continua travado no mesmo lugar Vamos falar com o rapaz É, continua no mesmo lugar, vamos fazer do Alexander que aí eu tenho certeza que vai destravar próximo aqui o fim do Diálos e o bagulho todo Volta pra lá, pras ruínas Vamos pra cá primeiro, ó, Templo do Dragão Tem uma área ali em que eu fiquei me perguntando, rapaz, como é que chega lá Tem alguns esqueletos, então eu vou colocar essa parada aqui Tem cinza, cinza de bicho Vamos derrubar os esqueletos É bem aqui, cara, a gente fez essa parte, pulou aqui Eu fui pra frente, subi e tal, peguei os itens Mas aqui eu não fui, ó, é aqui Nossa, eu rodei um monte Aqui nós temos os itens, ó Ó o Knight aqui De longe eu olhava e falava, meu irmão, tá faltando ali, é aqui No caso desse Knight aqui Ai, perdi o Lock Essa arma aqui não vai ser muito boa não Ó, vamos tentar bombar a arma pra poder É... Dar mais gás Primeiro eu vou tirar essa parada aqui Melhor o contra-ataque Não vai dar sangramento, né Não vai dar sangramento, então eu vou botar alguma outra coisa aqui Aumenta o dano sagrado Aumenta a capacidade de defender, pronto Escudo Aí 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 Aí, as cinzas Eu acho que eu até vim, não, não vim não Aqui eu não vim não Aqui, ali do outro lado A gente pega Primeiro Ah, é só Knight, cara Tava achando que era esqueleto que tinha aqui Acho que eu vou voltar Ai, 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 ai Caraca Acho que eu vou voltar então, porque É, é melhor voltar De um bravo aqui até esqueleto aqui Pronto Coloquei aqui alguns negócios aqui Eu nem me lembro o que tinha ali Vai ser melhor São dois Ah São dois Então já vamos chegar chegando Esse aqui é apelão Cinzas do homem Tá aqui, é cinzas É, cinzas Cinzas Ah Muito bem E aqui Era isso aqui Essa é a área Pedra Sombria 9 Que é baum, né Pedra Sombria 9 Mas a gente já pegou o sino Então Agora sim Nós vamos É aqui Altar do templo Vamos lá ver É É aqui mesmo Onde tem a A luta com os dois O A dupla de pele divina Eu tô curando ali mesmo Por que, velho? Eu já nem sei Não, não tô curando Ele tá dando buff ali, né Era assim antes? Era assim antes? Olha lá E tem um ícone ali em cima Que ele não ativava Eu não vi nenhuma atualização Nem nada Nunca reparei isso aí acontecer Ah, é porque eu tô usando O errado Olha Que burro É esse daqui, ó Muito bem Muito bem Que lá é o de cura É um jumento mesmo É aqui E chegamos Ali No esquema da Alexander Vamos usar a chave de pedra Eu vou trocar Pro porrete Eu vou até upar o porrete Colocar no máximo logo Ele já tá 23 Então Tá valendo Aí Nós vamos de Deixa eu guardar essas paradas, vai Beleza Mangual sagrado Escudo de latão Opa, também o escudo Volta lá na mesa redonda Tá tudo queimando A gente já falou com essa galera, né Ai, tá Tem uma pessoa de diálogo aqui, ó Ah, é isso aí? Então o Mestre Hugo Não vai ouvir você também Você tem meus graças Enfim Eu vou tentar O que é isso? Eu vou tentar Eu sei que ele foi Dado essa grande entretia Para criar uma arma Que poderia slayar um deus Mas eu não posso Mas pensar Como uma cursa Uma cursa Uma cursa Põe ele pela Queen Marika E se isso é o caso Eu não sei se há algo que podemos fazer Eu vejo É, ela tá falando aquilo, né Quando a gente veio conversar com ele Que Ele tá aqui aí Ah Ah Oh, dá pra perguntar aqui Vamos ver aqui Sobre a arma maturada de Deus Eu vou usar meu... Meu mestre Para slayar um deus E é tudo que eu vivi para E minha promessa E minha promessa E minha promessa Para a Queen Marika Mas me faça um favor E eu Eu vejo a garota E eu vejo a garota E eu vejo a garota Eu não posso mais se... Eu vou na frente A garota É a garota E eu vejo a garota É uma grande honra A garota Eu vejo a garota E eu vejo a garota Durante minha tempo Come here, allow me to call you this just once before it ends, my lord, for that is what you are. I've upset the girl. She says that now my chains are broken, I'm free. And if I stay here, I will be ruined with the round table. Huh? Oh, you survived for freedom now. A Smith weapon to slay a god. I have lived and will die doing so upon this spot. Is there any other way? I think... Cala que tem 11. Isso. Ah, ok. Tá bom, sim. Isso. Que é a... É a última... É o... Adeus do Ferreiro. Volta lá pra... Rapaz, eu esqueci qual era o nome. O nome da porcaria do lugar. Acredita nisso? É aqui? Elevador? Vamos ver. É. Nossa, é o elevador. Excelente. Então, já que a gente vai aqui, não vou precisar disso. A gente coloca aquele que dá o Mega Contra-Ataque. Sei lá, aumenta o ataque sagrado. É. O pessoal vai ter esqueleto. Vai. Vai. Aí, dá pra... Bum. Ixi. Tá o bagulho bem. Tá forte, velho. Aí. Mil de dano. Nossa. Eu dei um Contra-Ataque Defensivo. Tirou quase 2 mil pila e o bicho nem... Nem se mexeu. Tá aí. Vamos pra cá. Não tem, assim. Tem uma magia. É. Tem uma magia. Aí. Tem uma magia. E um dragãozinho ali no fundo. Mas, de importante, é o Alexander. E a magia. Alexander e a magia. Daí é Malikets. Malikets. Alguns esqueletos aqui. Tem um grandão. Ai. Vem aqui pra trás. Fica bem trivial, né? Vale. Os esqueletos. Sem sombra de dúvida. Olha lá. Olha o rapaz aqui. Pedra de Forja 8. Semente. Essas sementes aqui é mais pra quem... Não passou por todos os mapas. Essa é a verdade, né? Ó. Ai. Não tava... Não tava com... Sagrado. O dragão. Olha lá. Que é o... A magia. Fortificação dourada de eletricidade. Tem um dragãozinho? Um dragãozinho? Claro que... Vamos detonar de uma vez só. Pra... Dragão a gente detona aqui. Vamos usar o sepucu. Chega de grande. Ai. Ai. Não derruba ele não. Morri. Ai. 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 Não. Quase. Como é que pegou? Tá roubando. Pedra composta. Excelente. De volta com o porrete. Acabou. Acho que vai ter só mais alguns. Vai ter só mais alguns. Quer ver? E não é por aqui. Tem que voltar. E dar o jump. Aqui. 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 Vai lá. Daí volta pra Jarrusburgo. Pra poder ver o final lá. Diálogos e tudo mais. Vamos curar. Fala com ele. Ah. Ele tá pedindo duelo. Então vamos. Eu tava esperando ele falar todo o diálogo dele antes de chegar chegando. Aqui. As I suspected. Victory. Was impossible. This vessel. Was found lacking. Minha obrigada. Eu sabia que você era o tipo de campeãs. Foi uma batalha maravilhosa. Eu imploro você, pegue o que eu me perdoe. De dentro de mim, todos os voos estão destinados a um dia descanso. Mas o grande Alexandre vive como um guerreiro até o seu último. O fragmento de Alexander é um talismã e as entranhas que a gente vai lá para Jarrosburgo e entrega para o rapazinho. Uma última coisa que tem é receita. Receita aqui para cima. E tem algumas pedras de forja, mas nesse é meio que irrelevante essas pedras aqui, porque dá para comprar. Então, a gente já pegou o sino. E os bichos aqui dão bastante XP, né? A gente já pode formar ele lá no palácio. Pula aqui. Então, pedra de forja não é o problema. As pedras de forja que é o problema, entre aspas, são as do dragão. As que tem... Para botar mais 25 e mais 10. Livre de receita do apóstolo do dragão ancião. Aí, tem um rapaz aqui, olha. Ixi, não vai parar não. Ai, são dois? Ai, são dois? A gente está voltando daqui, olha. A gente está voltando daqui, olha. Os esqueletinhos, ali tem uma graça. Olha lá. Olha lá no fundo, lá. É onde a gente estava agora mesmo. Então, já vamos voltar para Jarrusburgo. Aqui. Velho, o rapaz ainda está lá, ó. Vou ter que ficar passando tempo aqui, viajando, porque... O rapaz não está mais sentado lá. Esse aqui, então, é o final do Diálos. Olha lá. Vamos conversar com ele. Vamos conversar com ele. Ele vai seguir os mesmos caminhos, o mesmo caminho do Alexander, né? Do tio. Olha o Diálos. Ah, você... Você pode mentir para ele, né? Receio que não. Na verdade, ele defendeu os Jarrus. E aí vai ter a resposta diferente. Mas a recompensa é a mesma. A recompensa é a mesma. E aí, tudo está bem. Essa foda provou sua importância. No final. Morreu. Tá aí. A recompensa vai ser a mesma. Vamos dar o Kit Game. Será que tem algum diálogo com ele ali, depois que o Diálos morre? Não, não. Vamos dar o Kit Game. Olha lá. Vixe. Ah, cadê a... Dá Kit Game de novo? Dá Kit Game de novo para ver. Isso aí, está aqui, ó. Máscara de Diálos, vem o Chicote e uma Runa. Dá bastante... Bastante Runa, na verdade, aquele lá. E agora a gente fala com o rapazinho. Obrigado por virar, Kuz. Eu estava pensando... É hora de eu começar a fazer uma jornada... Como um Jarrus Jarrus... No caminho dos campeões. Wow. Kuz... Are these... Insights... From Uncle Alexander? Thank you. Kuz... I'm a Warrior Jarr. So I need to be strong. I can really have them. Right? I understand. I'll get strong. Strong enough. I deserve to have Uncle's Insights. I don't think I'll see you again. When I set up... Warriors are supposed to work alone. Goodbye, Kuz. And thanks for everything. I'll never forget you. Kuz. I'll never forget you. Kuz. Ok, cadê a recompensa, velho? Ele tem que dar o capacete, não? Não, tá ali isso, hein, que ele dá. Dá o Kit Gummy. Ah, ele não entrega o talismã. Ele vai realmente embora na aventura dele e tal. E ele deixa... O talismã, Jarro Companheiro. Isso aqui bomba... Oh... Aqui. Aumenta a potência dos potes de arremesso. Dá pra fazer build só de pote, velho. Tem um capacete que aumenta também. Aqui, ó. O capacete já é o Jarro, né? Ele aumenta o poder de itens de pote arremessável e tal. O Alexander dá lá quando tá na fase da... Quando ele tá lá na montanha, né? No monte. Lá perto da mansão vulcânica. Bom, o que nós temos agora é a Milicente. É a única... A única... Milicente e a Yeta, né? Dos três dedos. São os... Os dois NPCs. Que tá faltando concluir mesmo as... As linhas de quest. E... O... O rapaz aqui, o Goury. Que ainda tem coisa... Com relação a ele. Acredito que só quando fala com a Milicente. Fala com a Milicente, ele vai habilitar ali. No sábio Goury. Não, vamos fazer agora. Vamos, Malikete. Vamos, Malikete. Vai lá nas ruínas. Aqui, lateral da grande ponte. O esquema do Alexander, ó. Aumenta muito o poder de ataque das habilidades. Tá vendo? Ahn... Dá pra gente usar aqui. Coloca o... Esse daqui, que aumenta o poder de ataque. Tira esse. Coloca o do Alexander. E aí fica... De boa. Vamos detonar o cara que tá... Antes. Da... Da luz do Malikete. E o Malikete é um... É complicadinho. Tem que... Pegar o moveset dele. Né? Pegar o moveset dele pra poder... Passar de boa. Esse cara, ele é... Ele é mais complicadinho também. Ai, velho. Eu tentei, tipo, pular por dentro. Pra poder pegar ele, né? Como assim, meu amigo? Ai, pra bosta. Tchau. E aí, mano. vem a armadura completa né, dragão mal formado, pedra de foja sombria não, já volta, já volta pra lá, volta pra cá a gente precisa de 200 mil pra poder subir, vamos torrar torra runa, é o suficiente ali, vou 9 mil, mas 9 mil nessa altura do campanato, não é nada, muito pouco, maliquetes, maliquetes vamos primeiro de boa aqui, só com o frasco mesmo ai, ele é, ele é, ele é bem veloz, tem que ir, essa é pra trás pra trás, pra trás oh, death become my blade, once more oh oh esse aqui devia, devia vir com a vida cheia, cara, não é com nada não, mas é, esse devia vir com a vida cheia tá ali a lâmina negra, a lembrança dele o eu que eu A Rune of Death is unbound. And the lands between us shrouded by Death's dark fate. But the flames will also burn the impenetrable thorns. Farewell it is then. You'll be Elden Lord yet. A Rune of Death Excellent! Now I think the Ferreiro is already. And... We'll take the last Talisman to be able to destroy the trophy. And then... The final. Basically the final. Sobe the level. The Maliket should be able to go with the full life. In the second phase. We'll go to the Terras Proibidas. Because the Amulet is on the way. It's on the way. It's on the way. It's on the way. The Amulet is on the way. I'll take it back. 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 There's a map. I'll take it back. O rapaz veio aqui atrás, passou da ponte, a linha reta, tem alguns inimigos, mas é bem de boa, agora desce de volta É a capital cinzenta, dá pra simular o cavalo? Não, olha lá, não tem só esse aí não, tem tipo uns três aí Perdi pros três Ai, eu vou ter que lotar pelo vício, né? Caceta, tem muita... Vamos bater nele então Nossa, olha o último de vida Ele vai explodir, né? Corre, corre! Corre, 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 tá lá no fundo, ó Tá lá, talismã lendária, é a pência de Tervor e mais dois É, velho, você não sai antes Muito bem, será que eu posso usar o mapa? Posso? Então foi os talismãs, agora não tem... É os finais Mas nós vamos deixar pro próximo vídeo, colocar todos os seis finais Tem a runa da malênia, né? Que fica numa torre divina, essa daqui Em que você precisa ter acesso a ponte divina Que não tem mais, porque virou a capital cinzenta, você perde acesso Ao monte de coisa aqui, incluindo a ponte divina Pra poder ter acesso a torre da malênia O pessoal na descrição de comentários falou sobre isso E deixou a dica de que Provavelmente vindo por aqui você tem acesso Mesmo depois de matar o maliquete Vamos testar, vamos ver Vamos empacar Tem um baú ali em que você é teleportado De volta pra... Lá pra ponte divina Onde tem o... O golem lá, o gigante E o teleporte pra poder entrar na... Na torre divina dela Tá aqui o baú, vamos abrir Tá aí A ponte divina, ó Só não tem a graça mais, né? Tá aí, é só reacender Claro, você pode vir antes da malênia, né? Claro Você pode vir antes de matar o maliquete E já logo depois da malênia E fazer a... E pegar, mas... Você não fica travado Você não fica impedido Mesmo se você chegar no final do jogo Ó, o gigante aí Aqui, ó Aquele ali é o templo... É o... Aqui, ó É o santuário bestial, ó De longe Lá onde o maliquete tá Porque ele é o clérigo bestial, né? Grande runa da malênia Todas as grandes runas restauradas É por isso que eu não fui antes Pra poder deixar registrado aqui Que você pode ir a hora que você quiser, né? Mas não tem problema se você chegou no final Aqui, antes do... E... Porra, não ativei a runa da malênia Dá pra... Dá pra ativar Vamos ver aqui Depois de sofrer dano Os ataques recuperam os pontos de vida Eu não testei aqui isso aqui De verdade mesmo Se você testou Deixa aí na seção de comentários Se... Presta Mas eu vou testar Bom, o vídeo fica por aqui Na próxima É os finais Fez os finais Matou Tem ainda Um mini boss na frente Que é o cara da mesa redonda Vamos lá, rapidão É... Ele deu uma mensagem ali Que novos itens podem ser comprados nas gêmeas Ó, ele já não tá lá mais lá É ele, o mini boss Aí A gente... É, os cinais que a gente pegou lá em... Em Farum É, os cinais que a gente pegou lá em Farum Dá agora, por exemplo Pra comprar tudo Até mais oito Dá pra colocar arma até mais vinte e quatro Só comprando Dá pra colocar arma mais nove Só comprando Cinza mais nove Né, dos dois tipos E tal Tem tudo habilitado Aqui Ah... Pedra de memória Ó, tem esse daqui ainda Pega aí o livro Magias, né? Pode ser um chama negra Ah... Enfim O Ferreiro, eu acho que ele já foi, viu? O Ferreiro já era É, ele já foi Vamos perguntar É, ele já foi, vamos perguntar Ah... Ah... Eu já esqueci de algo de importância É, ele meio que pede Vamos falar pra ver se ela tem algum diálogo Não, aí, tá aqui, tá aqui, tá aqui To think he'd forget To think he'd forget who you were as well Em qualquer forma Em qualquer forma que eu puder Por favor Become elder lord Hugh was always saying that you were a lord To him So, slay her With the weapons he smithed Slay the god Marika Marika A armadura dele e tal Dá pra trocar as lembranças Eu não troquei nenhuma Ah... Ok Os dois dedos Ah, ela dá adeus, né? Ela dá adeus, ela dá adeus Dá pra você duplicar usando os maus on levels E pegar as coisas que você quer Eu acho que é interessante fazer, né? Claro, antes do new game mais Alguém me corrija aí Se eu estiver errado É você pegar as coisas Duplicar e pegar as coisas Ah... A do... Malikete é a espada colossal dele Morte destinada E... Um encantamento Corte giratório com lâmina lê Permit... Ah... Tem... Malenia também A espada dela E... O encantamento E os sets, né? As armaduras Acredito que é uma boa ideia fazer Antes de entrar em new game mais Se você for fazer new game mais Ah... É comprar as coisas Comprar os sets e tal Não sei se... Vai estar tudo disponível Quando você começar O NG mais e tal Porque eu ainda não... Não adentrei NG mais não é muito pra mim Eu prefiro fazer um personagem novo Nível 1 e começar tudo de novo Do que adentrar o new game mais Então se você testou Deixa aí na seção de comentários No próximo vídeo a gente vai lá No comedor de strume Pega a runa dele Que é um dos finais Vai na Ieta Faz o lance dos três dedos lá E parte pra... Todos os finais E também o da milicente Isso A gente faz o primeiro final Dos três dedos Tem que fazer o backup No próximo vídeo A gente fala sobre isso Pra quem quer fazer tudo de uma vez Tem que fazer backup Não tem jeito Por causa do final dos três dedos Não, tem que fazer o backup mesmo Pra fazer tudo de uma vez A gente faz o primeiro dos três dedos Volta o backup Faz a quest da milicente Pra poder mostrar o negócio de curar Destravar Os três dedos Com a agulha lá E tudo mais Faz a runa E faz o final padrão Aí platina Tem mais três finais A gente deixa rodando também Os outros três finais Num vídeo só Naquele esquema Deixa na seção de comentários aí Né? O que que Faltou aqui? Alguma cinza? Alguma coisa? Eu acredito que Tá fino Né? Claro Não Uma pedra de forja Que eu esqueci lá No platô Ah, você escreveu Uma pedra de forja sete ali Tipo Né? Um item chave O equipamento E tal Deixa aí A gente fala na próxima Um abração Falou Tchau 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 E aí Tchau 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 Tchau.